Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 9 e vamos dando sequência aqui na série do jogo. Vocês viram que no último vídeo lá aconteceu aquele negócio do Gary Buster feminino lá, né? Que eu até falei, será que é a irmã do Gary Buster, velho? Enfim, foi muito engraçado o que rolou lá no final, né? Só que eu tava gravando já de noite, tava meio cansado também, por isso que eu decidi parar lá também. E bom, o capítulo se mostrou ser um pouquinho grande. Lembrando que eu tô no capítulo 3, o tolo, e agora eu tô indo lá meio que aprender o minigame pra ganhar uma graninha, né? O minigame acho que é com a bike. Enfim, vamos seguindo aqui. Se vocês gostarem, por favor, deixe o like pra ajudar e compartilhem se possível, beleza? E fiquem de olho também nas outras séries do canal, que eu curto bastante fazer esse conteúdo de história de jogo. A série do Granblue e Fantasy Relink tá aí também. Provavelmente, talvez, vai ser bem grande igual essa do Like a Dragon 8, né? Mas vamos indo, velho. Ah, não, não quero lutar, não. Ah, só uma coisa, galera. Antes de começar a fazer esse vídeo aqui, eu tinha parado pra farmar lá perto do Revolve Bar, né? Como vocês podem perceber, eu subi o nível aí um pouquinho dos personagens, tanto no rank quanto no nível mesmo, né? O Tomizawa, ele tava nível 9 e eu levei ele pro nível 11, né? Ele tá quase 12, mas eu deixei no 11 mesmo. E escolher uma graninha também. Então, repetindo de novo. Sempre que o jogo der uma certa liberdade pra vocês pegarem alguns equipamentos um pouquinho melhores com os personagens, parem pra farmar perto de um lugar que vocês possam recuperar sem gastar item, né? Que, no caso, é o Revolve Bar ali. Melhor os personagens que entram na par e melhores equipamentos e sigo um no jogo depois. Isso é bom que a gente se prepara pra, talvez, alguma parte um pouco mais complicada e eu já tenho o level necessário pra tancar, né? É a dica de ouro aqui. Isso serve tanto pro 7 quanto pro 8, né? A diferença é que no 7 o jogo era um pouco mais difícil. No 8 eu tô sentindo bem mais facilidade, velho. E isso não é necessariamente ruim. Isso é ótimo, pra falar a real. Aloha! Olá? Ah? Não vou Brothers! Não estou com isso. O que? Um... Um... Uh... Um... Is... Uh, uh... É um grande afro, um grande cara, um grande cara, mas muito lindo... O que é isso? Desculpe... Você, qual é você? Eu? Eu sou o que você mandou antes do trabalho, a empresa de serviço de serviço, o CREIZY EATS. É o Charlie. O que é isso? O que é isso? Como é o que você faz a compra de comer? É isso aí! O que você tem que enviar o seu alimento de uma alimentação com a miçã? Então, se você for muito tempo, se você for mais um alimento de uma clientela, você vai ficar com isso. Entendeu. Você tem que enviar várias coisas de uma alimentação com a miçã? Obrigado. Eu sou um humilde, mas isso é uma coisa que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer um humilde e eu vou fazer uma coisa que eu estou fazendo. A humilde e eu vou fazer um humilde, por exemplo, quando eu estou aqui no meu lugar, eu vou fazer uma coisa que eu estou fazendo aqui. Se você está fazendo um humilde e me descanso, você pode me ver se divertindo, não? Então, como você gosta de ver e divertido, e foco de atraso, você não gosta de atraso. O que é o nosso empresa, Crazy Eats. O que é o atraso de atraso e o客as e de atraso, o que é o usuário de atraso que você gosta de atraso e atraso. Isso é o meu objetivo, meu amigo. Aqui é o Nangok, Há Wai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, só passar por cima pra pegar a comida Ok Agora vamos ao diferencial do lanche loucão As manobras Comece pedalando Ok Certo Agora que pegou velocidade, tem que fazer uma manobra Vamos pra frente e bolinha É cara, é muito bom isso aqui, velho Pra trás e bolinha E pra esquerda e bolinha É uma combinação maneira de três manobras Fazer manobras seguidas, você aos poucos assume o estado mental radical Se entregar a comida... Ah, não deu tempo de ler L2 Bom demais, cara Lindo de ver, agora eu vou ser um empregador certificado Adoro quando novas promessas entram pro time Certo, já tô entediado com esse treinamento que eu adoro de você cobrir um turno Divirta-se Vamos lá, então Desejo em sorte, pessoal Vamos aqui Obrigado, cliente Nossa, o tanto de comida, meu Deus Tentei parar ali, não deu Ahn... Acho que é aqui, então Vamos aqui, meu amigão Entregador de primeira, velho Vamos aqui Ótima entrega E essa aqui Isso aí Mais uma Vamos lá Toma Isso, vai tirando aqui, velho Tentava entregador, velho Desenvolvido Eu adoro Quanto mais entrega, mais grana ganha, né? Então... Tenta fazer o máximo aqui Tentava entrega Tenta Isso Tentava entrega Entrega doida Tentava entrega 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 Opa! Travei aqui, pera aí. Ai, meu amigo, sai do bug? É isso. Pegar a comida, pega, pega, pega. Vamos pra cá, então. Ou não, ah não, pra cá mesmo. Pega, pega. Ah, faz um tempo que eu não entrego nada. Cadê o pessoal aqui pra entregar, velho? Aqui. Isso. Ótima entrega. Vamos aqui. Tudo indo bem, viu, galera? Tudo conforme planejado. 50 segundos, hein? Bora. Vamos lá, manobra. Tentar sempre fazer as entrega doida que dá mais ponto, né? Bom, pelo menos eu fiz a entrega. Pô, que droga, viu, mano? Aqui, meu amiguinho. Cadê o pessoal aqui? Entregar. Ali! Ah, mas não vai dar tempo. Bom, que boa. Eu acho que eu fui bem, né? Vamos ver. Aqui, deu uma travadinha aqui. Aí. A B tá ótimo. Pronto. 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 E aí Bem, é muito interessante. Muito bom cara, muito bom, genial Ah a seleção disse que ajuda aumentou Perfeito Vamos lá no Jeff agora Das palmeiras para a palma de sua mão A cidade está cheia de palmeiras E você sempre pode sacudir qualquer uma delas Qualquer árvore com folhas na sua base pode derrubar frutas E pode ser então transformada em poderosos itens de recuperação Opa Pô, mas eu lembro uma coisa envolvendo essas árvores Na demo que não foi legal, né Ai, inimigo Deixa eu ver se aqui no jogo final tem Acho que obviamente tem também, não é possível que não tenha Deixa eu só tirar do Ai, corre Isso Não, não quero lutar com esse maluco na areia E um maluco ali na areia, galera Ele é um inimigo assim que na demo ele não é super forte Mas eu não quero lutar com ele agora Ah, outra coisa também que eu quase esqueci de falar para vocês É, deixa eu só marcar aqui onde é que está o local Direto para lá Eu vou, enquanto eu estava fora da gravação, como eu disse Eu fui upar, eu voltei para enfrentar aquele chefe de gangue Kakoro, viu galera É possível derrotar ele Mesmo com o Tomizawa nível 9, tá bom Ele não é tão difícil igual eu pensei que era Porém, tem um lugar perto dali, num beco Que os inimigos é tudo nível 16 E o jogo não está dando tanto XP assim para mim Então, tomem cuidado, tá Quando vocês verem que vocês pegaram uma parte Que os inimigos estão muito mais fortes do que vocês Sei lá, 3, 4 níveis acima Vocês fogem no meio do combate Beleza? Só para avisar mesmo Vamos lá Quase esqueci de parar que eu lutei com o chefe lá Eu apelei nele depois dos capangue e ficou facinho Vou falar com o maluco aqui O Jeff Oh, você Como é que eu disse? Eu trouxe o dinheiro Você pode me ensinar Você pode me ensinar Então, você pode me ensinar Bem, é bom E aí, o que eu gostaria de me ensinar Três dias, o meu passaporte foi roubado Eu acrolloi do invés Eu sou o meu não De novo Eu vou me ensinar Aí, o que é? É Então, você pode me ensinar Ali, o que você tem Você pode me ensinar Para saber Por exemplo, que o seu avan Acho que o seu avan O seu avan Está muito louco E então Você pode me ensinar Na verdade Você pode me ensinar O que é isso? O que é isso? Tem uma maneira interessante. Se você entrar na região, você pode pegar um passeio para os vizinhos. Passeio? O que é isso? 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 Não é necessário ter que ver o que é isso. Os vizinhos aqui, eu acho que eles estão indo para a barracuda. O que é isso? Então, o que é isso? O que é isso? Eu acho que a gente pensou que a gente roubou para você, sabe? É muito risco de uma mulher que se aproxima da 5ª, né? Eu acho que eu estava aqui para mim antes. Entendi... Mas... Por que a gente vai lá para o lugar? Então... Então, não esqueça de deixar o passaporte. Se você quiser voltar para a 5ª, né? E aí Tchau, tchau. 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 Quando eu tive farmando, eu dei uma passada lá. Nossa, tem carro de inimigo também. Eu não tinha visto isso aí na demo, velho. Tomar cuidado quando estiver passando assim, velho. Eu inicio o combate no meio da rua, velho. Eita! Ah, ele não tá vendo, peraí. Agora viu, pronto. Ó, tem inimigo ali. Desviar desse carro que fica tranquilo. Ó, tem um inimigo forte ali, hein? Bem forte, por sinal, mas eu não vou lá, não. Deixa pra quando eu estiver fora das câmeras. Pra dar uma olhada. Desviar aqui de todo mundo. Desviar aqui de todo mundo. Tem um inimigo forte bem ali. Tomar cuidado, velho. Aqui vai ter que lutar, não tem jeito. Bora. Se quiser. Vamos lá. Vamos lá, Tomizawa. Pronto. Menos um. Já derrotar aquele lá. E aí só sobra um pra atacar. Isso. Eu nunca consegui defender, é incrível, velho. Pronto. Olha lá, o rank do Kazuma tá quase 9. Do Tomizawa chegou no 8. Já já o Ichiban tá indo pro nível 14 já. Bora. Não, não tem jeito. O que é isso? Eu não quero entrar no Caracuda. Eu quero entrar no Paraná. Você disse que pode ser capaz de ser capazes de ser capazes de ser capazes. É isso mesmo. Eu sou o cargo de Paraná do Paraná da Paraná da Paraná da Paraná do Paraná da Paraná. E aí Você é um filho de John Doe Você não está falando sobre o que está acontecendo Você não está falando sobre o que está acontecendo Então, Roman, você tem um filho de você? Eu não estou falando,急mente O que? Você tem um filho tão muito forte de uma pessoa que está construindo uma casa Eu acho que você tem que ter um filho de feliz Eu acho que você tem que ter um filho de você O que é isso? E aí Se inscreva no canal. O que você quer dizer? 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 Tomizawa, você vai? Não, eu não vou dizer nada. Mas... Esses malditos turistas pensam que eles podem caminhar por nós. Vamos ensiná-los o que estão mal! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Vamos lá! Vamos lá! o mega golpe é eu vou focar em derrotar ele logo naquele é o mais forte o o o o o mizawa cheveu aqui ó pronto imaginei que ia pegar os dois mesmo Não consigo defender, velho Aí, consegui, só porque eu falei Isso Vamos ver Ventus Adiciona cerca de 150 de dano E recupera cerca de 150 de PV Não, não vou gastar dinheiro com eles não Esse segurar aqui é o que? Ah tá, o L1 seria pra fugir, galera Aqui tá escrito segurar, não fugir, mas enfim Eu tinha fugido numa luta, mas tava escrito fugir Mas aqui não dá no caso Obviamente, porque é luta de história Vamos lá De novo Pronto, já me livrei dos dois aqui de uma vez Você, meu amigo Toma aqui, ó Pronto Isso, defendi Defendi também Toma aqui Agressor astuto Eu vou ver aqui Nunca erra, não permite que o inimigo se defenda e aplica atributos Atributos de sua arma equipada Tá, vamos lá Toma aqui, ó Ah, tomei agora Hum, eu tô sem negócio Peraí Item Tomizawa Ótimo Ichiban, deixa eu ver Acho que é só fazer um golpe forte aqui E dá-lhe porrada Vamos ver Essência da Adaga Mas antes de a gente não trocar o estilo Aí Pronto, peguei Ah, filho da mãe Ah, ele é fraco Contra-choque Isso Toma Vamos Seqüência agora Quase, hein, galera Quase Bater com a cadeira Isso GG Ele até o pôr pro nível 12 Kazuma ali ganhou um grande XP no 13 Rank do Tomizawa subiu bastante também Ichiban quase pro nível 14 Ótimo E veio dinheiro também, obviamente Essência do Pupilo Komaki O que é que ele vai terá? O que é que ele vai ter? O que é que ele vai ter? O que é que ele vai ter? Pelo E aí A Pelo N... N... Há que fazer? Há que falar? Estou mais um pouco, depois disso, o cara Então... Ficou por isso... Ficou por isso não, garoto! Eu não sou você do seu filho e amigo mesmo! Bem... Eu pensei bem que ele era vinte as... Isso, eu não sou mais que por aqui? Ah, não é, não é. Kírio, você está com o meu cabelo? Eu acho que eu peguei, mas eu não me engano. Não, não é nada. Eu só estou com o primeiro. Eu estou com o primeiro. Ah! Você quer dizer isso? Você não pode fazer um especial para não fazer nada. É um especial para o seu estilo. O que é isso? O que é isso? Mas ganhou uma espécie de pôr-de-se. Ah, é isso aí. Esse cara... Tomi... O que é que você fez isso? Ele é só um destino. O que... O que é isso? O que é que é isso? Não tem lugar de visitar, não tem lugar de visitar. Eles estão procurando. Eles estão escutando em Daigo. Não tem lugar de visitar em Daigo. Eu acho que é uma coisa que eu acho. Se eu não me engano, se eu não me engano. Se eu não me engano, se eu não me engano. Eu também estou com medo. Você sabe que ela tem algo assim que tem como uma pessoa que me engano. Quando você tem uma vida com você, você vai chegar em Daigo. E eu tenho dito no coração. Eu sou um prazer em Daigo. Você só me engano muito obrigado. Eu vou te ser um prazer em Nova York. Você não tem um prazer em Nova York. Você também tem um prazer em Nova York. Obrigado por assistir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pro hotel ali, vamos ver se o capítulo acaba no hotel ou se tem mais alguma coisa ainda. Eu ia comer algo no restaurante, mas acho que eu vou direto pro hotel. Vamos lá. Oh, droga. É aqui. Aí. O que é isso? 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 É isso? Omaelには... Iって oいたほうがいいだろう, na. 俺は, na... Gan,なんだ. Yomei,半年,と... そう言われてる. そう言われてる. É, galera, isso aí tinha visto no trailer, né? Ele revelou isso aí. E, bom, gente, o troféu, o tempo passa. Chegamos ao fim aqui do capítulo 3, o tolo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa revelação aí, pra mim, não foi bombástica, porque eu já tinha visto na sinopse, nos trailers, mas acho que, pra quem aí não tinha visto nada ainda, né? Deve ter sido uma surpresa e tanto, né? Seis meses só pro nosso grande Kiryu-san. Caramba! Como será que vai terminar esse jogo aqui, hein? Tô curioso, velho. Uh! Curioso com medo e hype ao mesmo tempo, né? Enfim, gente, nos vemos na próxima parte. Próxima parte é a parte 10. E, de novo, obrigado pra quem tá acompanhando. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.